Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Caiozinho Ferraz Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, eu gostaria de falar aqui uma coisa para vocês Como vocês sabem, eu sou acostumado a postar vídeo aqui no canal às 12h e às 18h Só que agora eu estou postando mais vídeos às 10h30 da manhã e também às 22h ou às 23h Mas por que eu estou postando vídeo nesse horário? Eu não sei o que vocês sabem, mas eu, Emerson Islay, não vivo de YouTube ainda Não vivo, mas com fé em Deus eu vou viver Então eu estou trabalhando todo dia e não estou tendo tempo de postar vídeo nesses horários Então eu estou postando vídeo, sempre quando eu tenho tempo eu estou postando algum vídeo Então é bom você deixar o sininho aí ativado e sempre está dando uma passada aqui no canal Porque qualquer hora eu estou postando um vídeo aqui no canal, beleza? Mas sempre eu vou postar às 10h30 da manhã e depois das 10h da noite também eu vou estar postando aqui para vocês Então gente, o assunto do vídeo é No último final de semana eu recebi diversos vídeos aqui nas minhas redes sociais Onde estava circulando um vídeo do cantor Sergipano Caiozinho Ferraz Onde supostamente estava rolando uma aglomeração na sua live E as pessoas nas redes sociais estavam eufóricas Falando diversas coisas, entre essas coisas estavam falando o que? Caiozinho Ferraz era um cantor irresponsável, tinha que cancelar ele nas redes sociais Mas antes mesmo de eu ir ao assunto, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você Você acha que um cantor de 16 anos de idade iria organizar uma live show? Você acha que um cantor de 16 anos que tem uma responsabilidade imensa de levar uma ótima música de qualidade para cada um de vocês Iria fazer uma loucura dessa? Vocês acham isso? Comente aqui embaixo Mas antes vamos entender todo o caso No último fim de semana Caiozinho fez uma live aqui no Youtube A live estava sendo transmitida de lá de uma cidade do sul de Sergipe Mas logo após ele terminar essa live, começou a circular esse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês nas redes sociais Vejam o vídeo Pois é rapaziada, supostamente está rolando aí uma grande aglomeração E as pessoas começaram a falar várias coisas Inclusive as pessoas estavam associando essa live com a empresa de Theo Santana E Theo Santana usou suas redes sociais para deixar uma nota falando que a empresa dele não teve nada a ver com essa live que aconteceu no último fim de semana de Caiozinho E a Secretaria de Segurança do Estado de Sergipe também deixou uma nota falando que a polícia vai começar a investigar esses vídeos E outra coisa também que eu não sei que vocês sabem É que nessa live aí que aconteceu foi em uma chácara de um deputado Se eu não me engano bem agora o deputado é federal, é estadual, alguma coisa assim Eu também não gravei o nome dele para me saber com vocês Mas se eu souber o nome dele aqui eu vou deixar aqui para vocês E o deputado também foi lá e deixou uma nota falando que ele não teve nada a ver com essa live de Caiozinho Ferraz Ele só cedeu o espaço da chácara para ele fazer a live E como vocês sabem, não sei que vocês já viram esse vídeo Estava circulando um vídeo em que na live de Caiozinho era o aniversário desse deputado E ele subiu até na hora da live lá, subiu no palco e Caiozinho bateu Parabéns para ele Então ele falou aí que ele não teve nada a ver com a live Ele só foi lá na hora do parabéns E que logo depois ele saiu e não participou aí dessa live Ou seja, girando o caso todo, a culpa só ficou no cantor Caiozinho Ferraz Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para você que gosta do canal Emerson Weasley Mas onde eu trazer essa pergunta aqui? Se você já está gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações Porque assim você vai ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Agora eu te faço a seguinte pergunta Você acha que um cantor de 16 anos de idade que não tem praticamente responsabilidade por nada Assim, aquela responsabilidade artisticamente falando Você acha que ele iria organizar essa live? Você acha que um adolescente de apenas 16 anos de idade pode sair tomando aí qualquer decisão? Porque como vocês sabem, um adolescente de 16 anos, ele não pode assinar praticamente nada Só a partir dos 18 anos quando a pessoa fica de maior Agora eu te digo, você acha que Caiozinho Ferraz foi ele mesmo que organizou essa live Para as pessoas estar jogando a culpa nele? Porque como vocês sabem, Caiozinho só é um cantor Tem toda uma equipe por trás dele Outra coisa que aconteceu, vamos associar aqui os casos Aconteceu um caso recentemente também com ele Foi quando a música de Thierry foi por Spotify E as pessoas estavam falando que Caiozinho que postou essa música Mas eu acredito, cara, que por ele ser o cantor Por ele cantar a música, a culpa automaticamente só vai para ele Mas por trás dele tem toda uma equipe Tem um empresário, tem um produtor musical Tem assessoria de imprensa, tem isso tudo Então eu acho que isso é uma questão aí Para vocês refletirem e comentar aqui embaixo Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe o seu like E eu espero você no próximo vídeo